E aí DJ menor, tá pica a Globo hein, só toca as top Conquistei a minha nave zera, hoje o mantra que é o destaque da favela Acelera forte entre becos e vielas, o tanque tá cheio, vou pular da fuga nela Olha agora onde nós chegou, tanto que lutei eu sei que Deus me abençoou Aparece vários dias que sempre acreditou, quando eu precisei nenhuma mão me levantou O mundo girou nós da patrão, vendo as cocota descendo até o chão A conta bancária tá passando de um milhão, as do Morumbi liga tá querendo atenção O mundo girou nós da patrão, vendo as cocota descendo até o chão A conta bancária tá passando de um milhão, as do Morumbi liga tá querendo atenção Oi RK, tô te chamando no ar, se não dá uma atenção Conquistei a minha nave zera, hoje o mantra que é o destaque da favela Acelera forte entre becos e vielas, o tanque tá cheio, vou pular da fuga nela Olha agora onde nós chegou, tanto que lutei eu sei que Deus me abençoou Aparece vários dias que sempre acreditou, quando eu precisei nenhuma mão me levantou O mundo girou nós da patrão, vendo as cocota descendo até o chão A conta bancária tá passando de um milhão, as do Morumbi liga tá querendo atenção O mundo girou nós da patrão, vendo as cocota descendo até o chão A conta bancária tá passando de um milhão, as do Morumbi liga tá querendo atenção Oi RK, tô te chamando no ar, se não dá uma atenção A conta bancária tá passando de um milhão, as do Morumbi liga tá querendo atenção Obrigado.